Ronaldo, fez a primeira passagem, voa, um boi a topo, tem ninguém aqui na frente, se apresentou o Ronaldo O impedimento, o lançamento, ele tem que dar a volta, foi muito aberto, Ronaldo Traz a marcação sempre ali do, agora é do Sonhora que está com ele, de mãos Ronaldo, Luiz Fernando entrou, pode fazer Olha o Cerezo, para o Ronaldo escorou muito bem, Luiz Fernando passou no meio de dois, o Montanha não pôde fazer nada Tem o Ronaldo, vai atrás dele o Noriega, deu um chapéu no Noriega, tocou para o meio, ali, tá bom Tentou o Ronaldo, olha a sobra para ele, foi em cima do Montanha e vitou Cerezo, vai lá o Acosta, olha aí outra vez Tentou a passada, vai o Ronaldo, ficou com a sobra Prendeu, tentou passar, começa a gritar mais um, Ronaldo Escorou para o Ronaldo Macalister Tentou a passagem, o Ronaldo, o Ronaldo não esperou Traz atrás do Macalister Teve que fazer a parada, foi para o fundo Atravessou a jogada, tentou ganhar o... Ali é estilo Juntini Ronaldo, tá livre Tentou o corte, puxou, fez falta, fez falta e recebeu a falta depois Ronaldo fez a falta, realmente fez a falta, veja aí, olha lá, ó, puxou E foi puxado, mas contra três, vamos ver Ronaldo, tá solto o Roberto Prendeu o Ronaldo Boa bola para o Luiz Ferreira Errou o Macalister, ficou com o Ronaldo, vai em cima do Macalister Trouxe o jogo para o meio, tentou passar no meio de dois Olha o Ronaldo, olha o Ronaldo, olha o Ronaldo, mandou para fora Aí o Montanha, veja de novo Olha como é que passou pertinho aí Ronaldo O Cruzeiro já retomou a posse da bola Ronaldo Ainda o Ronaldo Abriu Para o Nonato O lance não estava valendo mais Gostou o Guilherme falar que estava todo mundo sentadinho Que ele se mexeu Temer sai jogando lá no canto Ronaldo Estamos chegando aos 25 minutos O placar de um a um no segundo tempo O placar construído no primeiro tempo Um gol do Martínez para o Boca e um gol do Luiz Fernando para o Cruzeiro Olha o Ronaldo Já fez falta, já fez falta Vai acabar levando Ronaldo, vamos ver agora Vai em cima da defesa Vai o Ronaldo Ganhou a parada, saiu o goleiro Ele tocou O menino 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 Que beleza Caiu Saiu o goleiro Foi de lado Ele tocou Com o lado Do pé esquerdo Aos 29 minutos Outra vez Para você curtir Levou 3 Na marcação Até que Enfim Luziu Luziu O talento Do garoto Está aí o segundo Gol do Cruzeiro Aos 29 Veja de novo Como é que ele deixou O Montonha Completamente batido Tinha deixado 3 Ronaldo Vai embora Tocou a bola No Paulo Mas chegou o Ronaldo Deu o combate Bem o Ronaldo Achou bem o Paulo Roberto Para evitar a saída Ele teve que ir para o chão O Moya Manda Do Noriega Travessou para o Ronaldo Não deu para chegar Faz a volta Em cima do Moya Ganhou Beleza Outra vez Dá um show Agora o Ronaldo Voltou Para o Douglas Mas é agora Olha aí Não deu Ele veio O Moya O Moya Vem em cima dele Ficou na saudade Foi para lá Dançou Dois para lá Dois para cá Volta a bola Muito boa Para o Douglas Que manda para cá Agora Naturalmente Ele está até Chamando a atenção De todo mundo Para não brigar Para não brincar E aí O Moya